Olá, pessoal, tudo bem? Vamos pintar o nosso risquinho hoje, vamos ver o passo a passo pra ele. Eu vou começar, né, pintando aqui, ó, a região do chão. Hoje eu vou começar pelo chão. E vou sair usando o incolor. Eu vou logo umedecer essa região aqui de fora. O vidro eu vou sempre desconsiderando, depois a gente pensa nele, tá? Então, eu vou sair colocando aqui o incolor. E vou usar bastante, viu? Vou passar aqui também, ó. Essa região aqui de dentro. Isso aqui é uma sacaria. Realmente, pega, né, muita tinta. Pede muita tinta essa pintura, esse tecido. Então, eu vou colocando aqui bastante incolor. Deixar bem umedecido o meu tecido. Antes de ir colocando o tom pro chão. Eu vou usar hoje o rústico. Aqui, ó. Sai daqui de dentro. Passando o rústico. Eu vou levando aqui ao encontro do tomate. Aqui embaixo. Esse é um pincel número 14, viu? Aqui tá sequinho, mas eu vou colocar o incolor pra me ajudar. Eu vou trazer o rústico aqui mais marcado. Nas sombras dessas folhagens. E aqui na sombra do vidrinho. Nossa vasilhinha. Vou esfumaçar aqui essa tinta. Vou encostando por aqui. E aqui. Eu não vou fazer lá um fundo lá atrás, não. Só fazer um chão mesmo. Escurecer mais aqui. E aqui. Essa parte eu vou deixando dessa forma. E vou passar o incolor por aqui em tudo isso. E eu vou seguindo aqui. Gente, eu vou fazer... Aqui não tem muito o que fazer aqui, né? Você pode alasar, mas nem tem muito o que fazer ali. Mas eu vou fazer juntinho, porque transparência, às vezes, né? É um pouquinho mais complicado. Então, vamos ver o tudo. Vamos ver aqui esse chãozinho que tá cobrindo essa transparência. E depois a gente vai ter que fazer, né? Ela aparecer. E aí. Vou espalhando. Veja que eu tô sempre puxando na horizontal. Tá vendo? Porque quando fica alguma manchinha, já fica com a ideia de chão. Então, não precisa se preocupar muito. Puxar por aqui. Não vou subir muito. Não vou sair determinando sombra pra lá ou pra cá. Só vou fazer um chãozinho. Aqui vou limpar o meu pincel por aqui por trás. Deixa eu fazer o contorninho aqui, pra gente grudar, né? Os elementos ao chão, deixar flutuando. Isso serve também aqui, olha. O encontro do chão e essa vasilha. Pronto. Vou parar por aqui. Colocar só um tom incolor e rústico. Agora, eu vou pegar aqui o verde pântano e vou fazer o contorninho aqui, ó. Deixa eu marcar isso aqui. Vou ignorar o vidro. Aliás, ele está por cima do vidro, né? Essas folhagenzinhas aqui. Eu vou deixar assim, olha. Não vou completar de tudo, não, tá? Se a gente vai trabalhar depois... Só vou determinar o espaço. Deixar aqui manchadinho, assim. E aqui, aqui sim, eu vou ignorar o vidro. Porque, olha. Está por trás. Aqui está por cima, aqui está por trás. Os cantinhos que haverão, essas folhagenzinhas, será esse espaço. Pronto. Agora, vamos para a pintura dos tomates. Começar com esse aqui. Eu vou iniciar a pintura do tomate usando aqui, ó, vermelho profundo. Eu vou deixar bem escurinho aqui atrás. Essa região aqui. Não tudo, tá? Mas essa parte aqui que está por baixo e por trás, eu vou colocar o vermelho profundo. Esse restante aqui em cima, eu vou terminar com o vermelho tomate. Pode ser o vermelho escarlato, vermelho tomate, vermelho vivo, vermelho fogo. Aqui, eu vou trazendo. Vou descer ele para cima um pouco. Olha só, vou abrir tudo isso aqui. Vou descer ele um pouco para cima desse vermelho profundo, vermelho escuro. Vou descer ele um pouco por aqui. Pronto. Eu vou pegar um pouquinho de preto e vou escurecer aqui. Trazendo por aqui. Aqui embaixo, a gente tem um desenho que eu vou escurecer ele um pouco também. Vou manchar um pouco em alguns pontos. Não vou deixar muito, se muito partido aqui não, viu? Deixa eu trazer um pouquinho mais de sombra por aqui. Eu vou lavar o pincel, pegar o branco. E vamos colocar luminosidade. Colocar bem por essa região aqui, eu vou colocar um pouco aqui. A luminosidade daqui, ela é menor. Aqui em cima, ela pode ser bem mais expressiva. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Não precisa deixar um brilho, assim, solto aqui em cima, não, viu? Deixa eu trazer um pouco para cá. Aqui. Pronto. Pronto. Vou deixar esse tomate assim. Vamos para a pintura desse outro. Eu vou preencher esse daqui, ó. Vim preenchendo aqui essa parte de baixo, toda com o vermelho tomate. Preencher aqui, olha, tudo isso com vermelho tomate. E vou terminar essa parte aqui de cima com tangerina. O tangerina, ela é meio transparente. Tem bastante amarelo. Fazer o restante do preenchimento com ele. Sempre puxando bem para cima do outro tom. Aqui, essa região. Tudo, tudo, todo o restante. Eu tô aqui fazendo uso de um pincel número 12. Pincel maiorzinho. Mas, o meu tomatinho também é grandinho. Vou marcar por aqui. Olha só. E vou trazer também um pouco por aqui desse tangerina. E fica um toque mais amarelado, mais claro. Agora, eu vou pegar o vermelho profundo. E vou vir aqui embaixo. Marcar um pouco. Por aqui. Deixa eu manchar um pouco também. Igual aqui na outra. Vou puxar aqui um pouco desse vermelho profundo. E um toquezinho do preto na região voltada para... O chão aqui. E aqui. Pouca coisa, tá bom? Uma sujeirinha de pincel. Pronto. Agora, vamos colocar a luminosidade. Agora, com o branco. Eu vou distribuindo por essa região aqui. Passar um pouco por aqui. Olha só, essa região todinha. Só que aqui, eu vou deixar mais clarinho. Deixa eu marcar um pouquinho por aqui. Só uma sujeira de pincel. E aqui, uma quantidade maior de branco. Essa é só uma questão de observação aqui, né? Não tem marcas em desenho, coisa assim. Você vai olhar e vai sair distribuindo. Observando onde cabem essas luminosidades. Agora, eu vou seguir minha pintura enchendo tudo isso aqui com berinjela. Toda essa borda aqui, eu vou encher com berinjela. Agora, eu vou pegar o branco e vou sair, né? Colocando luminosidade. Colocando luminosidade. Colocando luminosidade. Aqui. Aqui. Clarear. Bastante até, viu? Por aqui também. Por aqui também. Aqui. 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 Deixa eu trazer por aqui. Clareei bastante. Agora. Aqui. Deixa eu ver aqui. 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 E vou sair colocando esses excessos cinza. Colocar bastante luz por essa parte de cima, porque tá bem, né, voltado pra cima, bem encheu de luminosidade mesmo. Então, colocar bastante brilho. Pronto. Vou preencher tudo isso com verde pinheiro, para os dois. Tudo, tudo. E volto pra gente detalhar um pouco. Bom, agora eu vou pegar um pouquinho de verde seco e vou trazer umas iniciais luminosidades para cá. Aqui. E vou também marcar, né, essas cepalazinhas. Olha só. Agora, vou passar aqui, separando essa daqui, que está pra frente. Ela passa por cima aqui da borda do nosso... Da nossa vasilhinha. Essa outra. Por aqui também, vou passando. A gente vai separando, né? Uma cepalazinha da outra, trazendo luminosidade. Aqui, olha. Colocar um pouco aqui. Aqui. Essa daqui tá bem à frente. Essa aqui também está pela frente, ó. Deixa eu colocar ela totalmente na frente. É só clarear ela direitinho que ela fica, olha, na frente dessa outra. Pronto. Agora, deixa eu pegar um pouco de branco pra ajudar, pra deixar mais luz. Aqui, por exemplo. Vai observando, né, os pontos onde eu vou distribuindo essa quantidade maior de luminosidade. Por aqui. Por aqui. Aqui em cima, que está voltado de contra nós, o corte. Por aqui. Por aqui. Colocar por aqui. Deixa eu colocar um pouco aqui pra trazer ela para frente e deixar essa lá atrás. Pronto. Deixa eu aproveitar o preto. Aqui, o pincelzinho número 2 ou 0. Chatinho, né? E colocar umas sombras aqui, viu? Bem pouquinha coisa. Um pouco de sombra saindo, né, dessas regiões. Esse daqui não precisa. Agora, eu vou trabalhar essa vegetaçãozinha. A gente já tem aqui o pântano. E aí, eu vou vir com verde e kiwi mesmo. Não quero deixar clarinha ela, porque como já tá muito escuro o nosso trabalhinho, então, eu vou trazer tons mais clarinhos. Vindo para cá, mais suave. Aí, aqui, eu vou colocar aqui. As folhinhas. E vindo para cá, né, aqui para dentro, a gente vai deixar só umas manchinhas. É um tanto pouco definido, vamos assim colocar, né? Não fica igual ao lado de fora. Com maior definição, não. Deixa eu marcar mais aqui. E aqui para trás também. Vou passar aqui o incolor. Vou molhar o tecido, né? O incolor. Vou pegar um toquezinho de preto, uma sujeirinha. E vou marcar um pouquinho assim. Aí, nessa hora que você fazer esse trabalho, você toma cuidado se estiver úmido ainda, né? O certo seria eu deixar secar para fazer isso. Para não acabar manchando, pegando os tons que não são necessários aqui. Mas, eu já vou fazer direto. Passar aqui o preto. Puxar um pouquinho. Eu vou passar também, deixa eu pegar o pincel nozinho. Passar o incolor por aqui. Aqui vai ter uma vegetaçãozinha, eu não vou me preocupar. Passar aqui. Aqui já está úmido. Vamos lá. Pegar aqui o preto e vamos encontrar logo nossa vasilhinha. Vou trazer aqui. Por aqui eu vou parar. Aqui a vegetaçãozinha vai cobrir. Aqui eu vou marcar. E esfumacei. Aqui eu vou fazer o contorninho também. Só que aqui eu preciso, ó. Vim descendo. Porque não tem nada na frente. Tá livre. Então, eu tenho que marcar tudo. Aqui, olha. Eu vou puxando o pretinho. Assim, eu vou esquecendo, né? Que tem esses tomates aí dentro. Que tem essa vegetaçãozinha aqui por trás. Eu preciso ir esquecendo isso. Agora é hora de eu pensar só nessa vasilhinha. Vou passar aqui. Vou trazendo por aqui. Até chegar na pimentinha. Deixa eu puxar um pouco. Deixar mais escurecida essa região aqui embaixo. Porque tem uma sombra. Tem uma esfericidade. Aqui, olha. Eu vou fazer um contorno aqui embaixo com o preto. E vou puxar um pouco. Aqui, eu vou fazer um contorno com o preto aqui. E vou puxar também um pouco. Aqui, eu vou seguir. E vamos puxar um pouco esse preto. E vamos puxar um pouco esse preto. Pronto. Já tá bom de preto, né? Já tá bem escuro. Agora, nós precisamos de branco. Mas, deixa antes eu passar aqui, ó. O pretinho pra essa região, né? Eu tô esquecendo dela. Ela também faz parte aqui. Esse vedrinho. Deixa eu trazer o contorno aqui. Se emendando aqui. Pronto. Agora, com o branco. Olha só. Vamos acompanhando a luminosidade daqui. Esquece o que tem aqui dentro, tá? Agora, é hora da gente pensar só no vidrinho. Aqui. Aqui também tem mais uma boa luminosidade. Até aqui, eu coloquei um pouco. Aqui, olha. Aqui dentro. E aqui dentro também. Deixa eu deixar um pouquinho mais marcado ainda. Pra chamar a mesma atenção. Agora, aqui, eu vou colocar um brilhinho. Aqui. E aqui também. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Esse brilho aqui embaixo. Como se ele estivesse, né? Refletindo daqui de cima. Viu? Aqui. 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 E aqui. E aqui, olha. Deixa eu trazer uma boa luz pra essa parte de base aqui. Aqui. E aí. Deixa eu apagar um pouco isso aqui. Esse daqui eu vou descer ele mais... Mais marcado. E só ele. Agora, pra pintura das pimentinhas, eu preenchi tudo com vermelho e tomate, viu? Eu tô passando aqui um contorno com vermelho profundo nessa região de baixo. Aqui. Vou passar um contorno com vermelho profundo nessa região de baixo. Vou passar aqui também. Agora, eu vou pegar um pouco do preto. Ele vai me ajudar. Em alguns pontinhos por aqui, ó. Aqui. E vou ao branco. Deixa eu lavar meu pincel bem lavadinho pra tirar esses tons. Pelo menos parte dele. Deixa eu pegar o branco. Até aqui a pontinha. Deixa eu espalhar por aqui, nessa região mais cheinha. E aí. E aí. Eu vou deixar o excesso mesmo, ter luminosidade. Aqui, ó. Eu vou colocar também. Por aqui por cima, por essa pontinha. Eu vou distribuir mais luz e brilho pra minha pimentinha. Com excesso mesmo. Com excesso mesmo. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. Tô achando meio tortinho. Agora tá melhor. Colocar um branquinho. Eu preenchi aqui, ó. Tudo com verde pinheiro. Vou trazer um branquinho aqui em cima. Vou colocar aqui também. E aí. E vou deixar dessa forma. Eu vou pegar aqui o meu verde kiwi. E vou vir aqui, ó. Essas folhinhas. Vou fazer por aqui também. Primeiro a gente faz o lado de fora. Para que as de dentro não apague as que estão do lado de fora, né? Porque se eu faço aqui, quando eu venho a fazer as outras, eu posso borrar, posso apagar. Primeira parte de fora. Aí, depois, eu venho fazendo, né? As folhinhas de dentro. Por aqui. Pronto. Com um pouquinho de preto, eu vou fazer aqui, olha. Esse contorno. Aqui. Por aqui. Por aqui. Deixa eu puxar um pouquinho pra tirar a sombra aqui. Aqui embaixo, também vou colocar uma sombra bem marcada, viu? E aqui, eu vou deixar dessa forma. Só vou perder um pouquinho a vasilhinha aqui, ó. Pela lateral. E essa região da frente, eu vou deixar assim. Bom, gente, olha só. Nosso trabalhinho aí todo pronto. Pra hoje é isso. Logo mais eu volto com a nova ideia. Beijos, até mais. Tchau. 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 Tchau.